Oiê, tudo bem? Hoje eu quero fazer um convite muito especial para você, porque na verdade, a gente que está junto aqui no canal já faz um tempo, você sabe como que eu valorizo todas essas expressões de você mesmo no ambiente que a gente vive, não é verdade? E também, para quem acompanhou a espiral de mudanças, acompanhou uma história realmente forte para fazer os seus sonhos, as suas vontades e desejos se realizarem, né? Pois é, eu gravei um documentário que vocês já devem ter visto a chamada aqui no canal, chamado Coisas Boas Acontecem Aqui, onde eu mostro na prática como foi que a gente abriu o nosso restaurante lá em Tiradentes, ou seja, tudo aquilo que eu falo aqui no canal, não só sobre acreditar, de jogar para o universo, de trazer as realizações dos seus sonhos e desejos através de uma força maior que te move, né? Porque se você está aí querendo realizar os seus desejos, seus sonhos, é muito legal você assistir esse documentário. Mas não só isso, também quando você coloca você e a sua expressão de quem você é no ambiente que você está. Então, assim, como estamos juntos no canal, eu quis gravar esse vídeo especialmente hoje, para convidar você para poder assistir esse documentário aqui no canal, Coisas Boas Acontecem Aqui, porque realmente vai falar com o seu coração. Então, eu não tinha chamado ainda diretamente aqui para assistir, e então é esse convite que eu quero para você hoje, assistir hoje esse vídeo. Ah, tá, ele tem 49 minutos, parece muito, mas passa voando, sabe por quê? Porque realmente conta uma história interessante, com ritmo gostoso, e as pessoas estão escrevendo comentários muito legais, tipo, é o melhor documentário que eu já vi, eu chorei muito, assisti com a minha família toda. Ou seja, tem aí uma história muito legal para você assistir, e é exatamente esse convite que eu quero fazer para você agora, tá bom? Então, eu vou deixar o link aqui no final. Se você estiver assistindo no celular, no tablet ou no computador, já vai aparecer aqui uma foto para você clicar e assistir. Se você estiver assistindo na televisão, vai ali no menu dos vídeos e você vai ver. Coisas boas acontecem aqui em documentário. E aí você assiste. É realmente sentar e assistir como um filme mesmo. São 49 minutos, mas deliciosos de você ver na prática tudo isso que eu estou fazendo aqui. Eu acho que também é uma forma de a gente estar mais próximo, né? Como se você estivesse ali comigo. E aí vocês vão conhecer o meu irmão e como é linda essa relação de irmãos, de realizar sonhos, de acreditar que as coisas são realmente possíveis de serem realizadas, tá bom? E aproveita e depois escreve aqui um comentário para eu saber o que você achou, tá bom? Então está feito o convite. Assistam aí, tá? Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!